Música Olha gente, você não vai perder viu Estou aqui nessa loja aqui que está conquistando o Brasil E você não vai perder aqui no Shop Y em Toritama Olha gente, seu menino vai andar bonito E o precinho que é melhor, barato Olha pra ele, já que o seu menino assim ó Com essa roupa linda Tá vendo? Isso é aqui no Shop Y em Toritama E você vai falar com esse empresário de sucesso aqui ó Boa tarde meu patrão Boa tarde A gente tem um conjuntinho a partir de 8 reais Malha boa, conjuntinho com qualidade Aqui no Shop Y aqui em Toritama Temos também em Santa Cruz No setor vermelho Box, Rua K, Box 57 e 59 Meu patrão, eu queria que você segura seu cartão Para os clientes que estão do outro lado de dentro Aqui o cartão Aqui o cartão tem E aqui o endereço de Santa Cruz Aqui do Shop Y Como é o nome dessa loja que está vendendo no Brasil? É Gatinho Manhoso Olha gente, Gatinho Manhoso Vem que você não pode perder ó E esse preço aí no padrão? Esse é o preço é o melhor que tem E também a qualidade A gente só tem preço Porque também temos qualidade também Que é o mais importante Preço e qualidade Se eu passo o preço aí para os clientes aí? A partir de 8 reais E o mais caro fica a 12 reais Quando eu tenho mais de cola polo O tamanho PMG fica por 12 reais Que gola polo aí Olha gente, eu vou mostrar a vocês de novo Porque eu amei essa roupa Eu tenho certeza que vocês do outro lado vão amar Olha Olha aí gente Seu menino andar bonito E barato Olha Vem de 8 reais e de 12 Não é isso meu padrão? Exatamente Olha Vem que embora para aqui No Shop Y Vamos passar o endereço aqui meu padrão Aqui tem aqui loja no Shop Y E tem também em Santa Cruz Isso Quando eu chegar aqui Procurar a loja aí Gatinho manhoso Exatamente Gatinho manhoso Está aqui a empresária aqui E meu padrão aqui Vão ser bem recebidos Não é meu padrão? Exatamente E não vai faltar peça vai? Com certeza não E a gente tem aqui duas novidades Que é preço e qualidade Porque muita gente vem comprar Só atrás de preço E aqui a gente tem preço e qualidade E aqui soma muito bem para a gente E para o consumidor comprar a gente Então velho E é isso meu padrão? Exatamente Estamos esperando vocês E é isso meu padrão? Isso Tchau Tchau